No meio de tantas pedras, em chão tão duro, em lugar tão árido, uma flor, mas muito linda, uma linda flor, conseguiu crescer e ser um sinal de beleza no meio de tanta tristeza. Uma moça que estava passando por ali, ficou admirada de ver que flor tão linda pudesse ali crescer e ela pensou no milagre de Deus, então ela foi até a flor e a cortou e levou para a igreja. Mas uma semana depois, aquela flor tinha morrido e não existia mais. Porém, um mês depois, no meio daquelas mesmas pedras, outra flor idêntica brotou. Ninguém sabe como, quem plantou. E um homem que passou, viu a flor e imediatamente louvou o Criador. E agradeceu a Deus por tão grande milagre que a deixou ali no meio das pedras. Não quis cortá-la, para não matá-la. Mas dias depois, veio uma forte tempestade e aquela flor morreu. Um mês depois, no meio daquelas mesmas pedras, outra flor idêntica nasceu. E uma criança, que passou pelo lugar, viu aquela flor e pensou, pobrezinha, tão bonita e sozinha. E o menino decidiu se aproximar daquela flor e tirar de volta dela todas aquelas pedras. E achou que ela ficou assim mais aliviada. Ele limpou todo o terreno à sua volta. Removeu, não apenas as pedras, mas toda a sujeira que estava em volta da flor. E parecia que a flor olhou para a criança e agradeceu. No dia seguinte, a criança voltou, olhou para aquela flor e decidiu lhe dar um pouco de água. E a flor bebeu e parecia até que agradeceu. No dia seguinte, o menino voltou para ver a flor. Só que agora, ele trouxe um pouco de adubo e colocou carinhosamente aos seus pés e espalhou também aquele adubo em volta. Aí o menino não pôde voltar no dia seguinte. Nem na semana seguinte, voltou um mês depois. E ao invés de ver aquela flor, encontrou um belo jardim. Um jardim com muitas e muitas flores iguais àquela. Todas agradecendo, não apenas o milagre da vida ao Criador, mas porque alguém se preocupou com elas. Alguém cuidou diariamente para que elas florescessem. Assim é a vida. Você pode achar tudo bonito e maravilhoso, cortar e ver tudo acabar. Você também pode dizer, ah, fique aí, não vou cortar. Mas também abandona completamente e ela acaba morrendo. Ou você pode fazer como esta criança. Achar bonito e dizer, o que eu posso fazer para melhorar e ajudar. Você pode limpar o terreno, tirar as ervas daninhas, aguar e colocar adubo. E se você fizer isto, seja no que for, no final vai encontrar também um lindo jardim. Não abandone as pessoas que você ama. Não desista de ninguém. Ainda que pareça um caso perdido, não observe de longe. Não fique só contemplando. Entre em ação. Se envolva na situação. Ajude a tirar as pedras e as ervas daninhas da vida daquela pessoa. Pregue com a boa água da vida que é o nosso Senhor Jesus. E coloque o adubo da palavra de Deus. E muito breve, você vai ver que aquela flor tão bela, sozinha, não vai morrer, nem ser cortada, mas vai produzir muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Amém? Amém. 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 Obrigado.